Episódio passado tivemos grandes partidas, tá? Principalmente que contra o Liverpool na casa deles, 1x0, poderia ter sido mais pro City. Tivemos um empate contra o Tottenham, uma vitória contra o Young Boys e ainda uma belíssima vitória contra o Chelsea pela décima rodada da Premier League. E bom, nossas aventuras continuam hoje, rapaziada. Já deixa o like e se inscreva no canal, por favor, pra gente bater 3 milhões. Falta pouquinho? Nem tanto assim, né? Mais um dia chega. Cara, olha esse episódio aqui, velho. A gente vai pegar o Arsenal, teremos o Clássico Master aqui contra o United e depois Champions League. Mano, é um episódio muito brabo e a gente meio que tá virando o rei dos clássicos, tá? Pra vocês lembrarem. A gente meteu gol contra o Liverpool, a gente jogou bem contra o Tottenham, jogamos bem contra o Chelsea, fizemos gol. E agora a gente vai pegar Arsenal e United. Será que a gente vai se tornar meio que um rei dos clássicos? Vamos ver o que o Guardiola aprontou pra esse jogo. Esse é o time que vai pra campo, então é o trio titular lá na frente, né? O Philips vai jogar no lugar do Rodri. O Rodri deve estar cansado ou não. Acho que não, mas enfim. E o time do Arsenal vai com o Martinelli de centroavante, mano. E o... o Yamal tá jogando no Arsenal. Que doideira. Ponto esquerda. O Saka na direita. Mano, o time deles tá bom, tá? O time deles tá bem forte. Inclusive, o Arsenal tá na segunda posição com 22 pontos. Mesma pontuação que o City. Animadíssimos! Então a gente aproveita... E vamos lá, a bola rolando. Vamos tentar continuar com a nossa boa fase. Toquei errado, mas deu certo. O Silvio recuperar. Olha o Ralan veio receber aqui na ponta. E aí, Foden e Lucas têm jogado muita bola. Olha o Doco. Tentou a batida colocada. Boa chegada do City já no início, hein? A chegada deles. Meu zagueiro cortou. Vamos embora, vamos embora. Acabei tentando deblar o Jorginho. Perdi a bola, ficou com eles. Olha o Júnior, faz o cruzamento. Tira ali o zagueirão do City. Pronto, a gente ajeitou. O que o Doco tá fazendo aqui, mano? Ele é... Ele é ponto esquerda. Tá aqui na direita. Vai pra lá, Doco. Vai embora, filha. O cenário tá bem definido, Richarlison. Aí, ó. Bom tapa na bola. Doco tocou bem. Lucas, Haaland. Pode vir tabela. A gente consegue escapar. Ah, eu dei uma travada. Achei o Foden. Vai voltar aqui no meio. Tira o Saliba. Eu já tava preparando o chute. Quando o City vem com esse espaço, é difícil parar o time, mano. Na moral. Outra... Agora o passo não foi bom, né? Mas recuperou. Calma, Doco. Vai vir do... Calma. Calma, segura. Boa. E aí? Calma. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos tentar achar o... O Ra... Na trave! É inacreditável. Azara que esse cara tá, mano. Quase gol do City. Emiliano Martinez. É o goleiro do Arsenal. É ele que vai sair aí, ó. Cara, eles estão muito na frente. Só que deu certo. A bola ficou com eles. Ó o Yamal. Tocou lá no Ben White. A bola é deles. Boa bola, Doco. Vai o Lucas na velocidade. Vambora. Tem o Jorginho. A gente ganhou na frente. Vai vir a batida. Não foi tão no cantinho a bola. E o Martínez fez uma defesaça. Ó o Haaland lá na frente. Boa bola. Vai o Haaland. Tocou. Pro Lucas. A gente vai pra cima. Agora o Jorginho foi bem. O Jorginho foi bem. Já cortou mal ali pela raiz, né, mano? Não teve chance. E o Camisa 8. Aí. O time tá bem. Vamos lá. Tem que sair esse gol. Boa. Passou a bola. Agora a gente tava cansado. Foi boa a bola, hein? Olha mal. Ele é brabo. Camisa 10. Fala dele, mano. Camisa 10 do Arsenal. O que é isso? Cruzamento pra fora. Perderam uma chance incrível. Então estamos kits, né? Porque o Lucas perdeu uma chance com uma defesaça do Martínez. E agora eles perderam uma chance também impressionante. E o Foden saiu. Entrou o Oscar Bob. Aí já não entendi se é substituição. Mas tudo bem. O time vem tabelando. Aí. Haaland. Boa. Saiu a tabela. O juiz deu falta. Cara, o juiz deu falta pra eles. Olha que piada. Não. Na moral. E aí o Guardiola tirou o Lucas. Cara, inacreditável esse lance ali. Eu fui trucidado no carrinho. O cara deu falta pro Arsenal. Bom, acabou o jogo 0x0. O Lucas foi o melhor da partida. Mano, aquele lance, hein? Martínez salvou demais o Arsenal. A gente poderia ter saído com a vitória aqui. Mas não foi ruim. Tá? Porque o Arsenal tá em segundo. O City ali em primeiro. A gente tá na disputa. O negócio era não perder. Beleza. Então a gente continua na primeira posição. Bom, dando uma espiadinha no Brasileirão. E faltam aí pouquíssimas rodadas pra acabar. Já dá pra cravar que o Botafogo foi campeão, cara. 72 pontos aí em primeiro colocado. Será que vai acontecer na Vida Real também? O Vasco ficou em segundo. Olha isso. Bahia em terceiro e Flamengo em quarto. Que doideira. E cadê o nosso Criciúma? Não! O Criciúma caiu! Cara, o Criciúma foi rebaixado e junto com Palmeiras e Cruzeiro. Que doideira. O Chapecoense também foi de arrasta. Cara, que doideira. O Palmeiras caiu, mano. Chocado. Quer dizer, não caiu ainda. Porque eles têm mais duas rodadas. É verdade. Então Palmeiras e Criciúma ainda podem escapar. O Cruzeiro já tá numa situação mais complicada. Tá com 39. O Chapecoense já era. Caramba, depois a gente vai voltar aqui pra ver o que vai rolar. E ó, na Copa do Brasil o Grêmio foi campeão onde já tinha visto, né? Em cima do Vasco 4x3. E a Libertadores. Vamos dar aquela olhadinha aqui. Quem levou vai ter a final ainda Atlético Mineiro e Danube. Olha o Atlético Mineiro podendo ganhar mais uma Libertadores. Agora a parada aqui é tenso, tá? E o United contra a City. Clássico. Absurdo. Espero que o Guardiola não tire a... Ih, setinha pra baixo, mano. Setinha pra baixo. O De Bruyne tá descansando. A gente tá bem, mas... Bem de energia ali, né? Bem de físico. Mas a setinha tá pra baixo. E olhando o United os caras têm o Anthony ainda. Casemiro está lá ainda. É um time até que bom, né? Não tem ninguém abaixo de 80, por exemplo. E olha, rapaziada. Bola rolando. E o estádio deles é maravilhoso, né? O estádio do United é brabo. E eles estão vindo. O Anthony tocou. Martial. Perdeu a bola. Olha que... Errado do Doku. O Anthony marcado, faz o passe. Isso. Caramba, velho. Era o Doku pra ir na bola ali. A gente chega roubando aqui, mano. Que isso. Ó, mesmo com setinha pra baixo, mas com muita vontade. Se manda. Faz o passe pro Haaland. O Haaland segura. Vai o Haaland. Perdeu. Hum, olha a chegada deles. É gol. Anthony. Fala dele. Anthony faz. Vai ali fazer uma dancinha meio estranha, mas tá feliz. Isso que importa. Cara. Ericsson tocou muito bem. E aí, ó. O Ederson saiu, mas o Anthony finalizou bem também. 1x0 pra eles. Tem que tentar sair pra entrar. Ó, Haaland. Doku. Tentou a deixadinha, não deu certo. De novo eles vindo. Martial. Ganhou na frente. Tocou de lado. Ó, o Reguilon. Vai lá. Boa. Bernardo Silva salvou muito agora, tá? Ah, mano. O Juiz deu falta. Pra quê? Falta não, né? É um pênalti dali. Lá vem o Ericsson. E o Ericsson sabe cobrar falta bem. Ele mandou na área. Nossa Senhora, quase. E agora o Juiz achou uma falta ainda pior, tá? Se eles vão marcar aí... Esquece. Dá barreira. Que sorte. Vamos lá. Vamos tentar pegar o contra-ataque. A gente tá mal. Haaland. A gente tá com o setinho pra baixo. Será que dá? Opa! No mínimo, amarelinho. Vamos ver se o Juiz vai puxar o cartão. Vai ficar... Ah, para. Só podia ser Juiz Brasileiro mesmo, mano. Tá maluco. Aliviou pro Martínez. Tudo bem, a gente não ia direto pro gol, porque tinha mais um zagueiro chegando. Mas se é amarelo. Pelo menos amarelo. Bola pro Lucas. Ele tenta achar o do pulo. Ele acha. Segurou. Passa meio estranho. Toca lá atrás que tá mais seguro. Rodri. Boa bola. Vou tentar de fora da área. Nossa. Setinha pra baixo. Ela faz muita diferença, mano. Que que é isso? Estou fraco. Estou mal. E geralmente esse chute é perigoso. De Bruyne já entrou, hein. Graças a Deus. E o Haaland. Ajeitou no Lucas. Ficou sem saída. Vem ali no carrinho. Derrubou todo mundo. Tá valendo isso aí. De Bruyne cruzou. Vai o Haaland. Nunca consegue chegar. Quando chega a cabeça é na trave ou no gol. Ou no goleiro, quer dizer. Agora. Perdeu a bola. A batida. Falta. Mano. O Casemiro me... Foi o Casemiro? Alguém me atrapalhou ali. Nossa senhora. Tudo bem. Eu já tinha chutado. Mas foi falta também. O Casemiro de Haaland. Já toca no do. Na verdade é o barco. O barco entrou agora. Bola pro Lucas. A gente vai brigar aqui. Boa. Deu uma escondida na bola. O barco devolve nele. Olha isso, mano. Chegou a machucar. Os caras tão... Toda hora. Carrinho. 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 Pô. Tá de sacanagem. Lucas tocou no Haaland. Vem o De Bruyne. De novo no carrinho. Mas agora foi completamente sem falta, né? Outra bola lançada. Deu um carrinho na bola. Boa bola. Vamos lá. A gente quer um empate. Tocar rápido porque eles tão vindo nervoso. Barco. Lucas. Vem do lado. Achou o De Bruyne. De Bruyne toca no barco. Vem a tabela. Vem o Lucas. Bateu na trave. Que isso, mano. Não tem jeito. Esse jogo a gente pode jogar três horas seguidas e a gente não vai fazer gol. Antônio faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. O Varane. Zagueiro chegando lá na frente. Tira o zagueiro do City. Final de jogo. Infelizmente perdemos para o nosso maior rival. 1x0. E não só isso, né? A gente também teve nossa primeira derrota então na Premier League. A gente tava zerado de derrotas até agora. Então com isso a gente cai pra terceira posição com 23 pontos. O Arsenal assume a liderança com 24. E vamos ver se a nossa setinha melhorou o próximo jogo. Boa. Finalmente a gente vai pegar aqui o Lenz pela Champions League. Tá? Lembrando que a gente tá classificado já. Só que a gente quer a primeira posição. Então a gente tem que torcer ali pro Atlético de Madrid empatar pelo menos se a gente vencer, é claro. Bola rolando, hein? Aí. Foden já faz o lançamento lá do outro lado. Será que vai chegar o barco? Quase chegou. Saiu mal, hein? Saiu mal. Vem o Lucas. Também fui mal. E o zagueiro também foi mal. Show de horror. Descantei então. O Rodri na bola. Veio o Rodri. Jogou curto. Bola pro Lucas. Toca aqui na ponta. Vem o cruzamento. Ou o Haaland vai tentar. Não consegue. Calma. A gente consegue o giro. Já solta de lado. Aí tocou errado no meu lateral. Fernando Silva. Foden. Lucas. invadiu a área bem. Vem. Invadiu a área. Tocou atrás pro Haaland. Ele não marca, mano. Como um homem tem alergia a gol. É impressionante. E ele fez direitinho, né? Apareceu bem. Soltou o pé ali, mas chutou em cima do goleiro. Vem o time. Pelo meio. Já toca do lado. Foden. Falta no Lucas. A gente consegue escapar. Agora foi melhor o jogador deles. Mas a bola é do City ainda. Foden cruza. O City faz a pressão, mas não consegue marcar gol. Impressionante. Olha os caras chegando. Só faltava a gente tomar gol pra eles, né? E pelo amor de Deus. Isso. Saiu mal também. O Bernardo Silva. Eu tenho que botar o De Bruyne, mano. O Bernardo Silva ali não tá indo bem. Saiu mal agora. O Lucas já bota na frente. Vem o goleirão. A gente dribla. A gente bateu dividindo. Caramba, mano. O que me pegou nesse lance foi que o goleiro saiu muito rápido. Então eu tive que ajeitar o corpo pra tirar a bola dele, ó. E aí o zagueiro apareceu bem pra salvar. O goleiro foi bem demais. Saiu rápido. Não deu tempo. Ou era pra tentar cavadinha, né? Vamos lá. Vamos tentar se recuperar. Cruzamento. O Haaland tenta. Não consegue. De Bruyne entrou. Já toca no Lucas. Vem a batida na trave. Vai Haaland! Vai! Tira a zica de novo. Meu Deus do céu. O Haaland marca. O Lucas vai abraçar ele ali, né? Cara, falando de Bruyne e dá outra parada. E olha que foi uma jogada simples, tá? Ele só dominou e passou. Ó. Aí, ó. E a gente soltou o pé. Bola foi na trave. E o Haaland agora tava ali. E bate pronto, né? Vai lá alguém. Vai lá alguém. Ai, não consegui evitar o chute. Que isso, mano. Eu acho que o Ederson fez um milagraço. Porque foi uma paulada ali pertinho do gol. Vamos ver. Que isso. Defesaça. Tira e queima a roupa ali. Ele pegou. Tirou o Haaland. Sobe pra eles de novo. O Lenz vai pressionando o City agora. Depois que a gente fez o gol. Cara, tira daí, velho. Calma, calma. Isso. Aí, ó. Vai pra machucar. Tem que dar amarelo. Foi só na perna, mano. Isso aí. Aí o Chaves. Não consegue evitar o gol deles. Que isso. City jogando futebol bem preguiçoso. Depois fez o gol, né? Cara, o Ederson tava mal posicionado. Na moral. Parece que ele tava um pouco adiantado, né? Ele tava na... Nossa senhora. Vacilo do Ederson. Tudo igual. E eu sonhando com uma primeira colocação no grupo. A gente não consegue nem vencer o Lenz. E aí o Lucas é substituído pelo Kovacic. Finalzinho de jogo. Cara, mais um jogo que o City vai embora sem vencer. Não é preocupante que o time tem jogado. Primeiro tempo o time foi bom. O problema desse City é o seguinte. O time não consegue fazer gols. Quando faz é 1x0. No máximo um 2 ali. O time tem que deslanchar nessa questão de gols. O Hallam não tá comparecendo bem lá na frente. O time cria bastante. Mas não converte gol. E aí isso pode acontecer. O segundo tempo foi mais fraco. E eles empataram. Se a gente tivesse feito os gols aí que a gente... Das jogadas que a gente criou no primeiro tempo. Poderiam estar uns 2x3 a 0. Estaria tranquilo agora. E bom, o Atlético de Madrid venceu o jogo deles. Então garantiu a primeira colocação. A gente passou em segunda aí com 10 pontos. Foi uma campanha até ok na fase de grupos. Não foi tão ruim. Mas dava pra ter ido melhor. Dava pra ter passado em primeiro na minha opinião. E bom, olhando o calendário a gente vem de uma sequência negativa. Três jogos sem vitórias. Será que o Sunderland vai fazer a boa pra gente? É o último colocado da Primeira Liga. E o Lucas segue aparecendo ali com uma seta pra baixo. Ô safadeza. Boa bola, hein? Pro Foden. Foden já toca no Haaland. Haaland devolve no Lucas. Tem o Doku na frente. Vai sair na tabela. Solta no Haaland. Haaland solta o pé pra fora. Olha que tapa aqui na frente. Mas foi forte. A gente brigou. Quase deu certo. O Haaland ajeitou no Foden. Haaland, Foden. Aí o Haaland deu uma devolução pro Foden ali que foi sacanagem. Tem tabela. Foden, Lucas. Lucas toca no Haaland. Não deu. O Sunderland tá fechadinho, mano. A gente traz pro meio. Boa jogada. Vai levando. Vai vir a bomba no ângulo. Pega o goleiro jogadaça. Bom, se o time não tá conseguindo entrar na área, né? A gente tenta de fora da área mesmo. Olha lá. Uma pedalada linda. Escapa. Solta o pé. O goleiro foi catar. E aí escanteio. É o De Bruyne na bola. E o De Bruyne cobrou. Lá atrás. Sai o goleiro. O chute pra fora. Saiu mal. Foden toca no Lucas. Tem o Haaland aqui. Vai errar. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Mano, o Haaland é muito bagre. Vamos lá. Contra-ataque. Já solta aqui do lado pro Foden. Foden vira o jogo. No Doku. Boa bola. Tem o De Bruyne do lado dele. Segurou. Demais. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Agora. Mano, ninguém foi na bola. O Foden tava do lado dela. O Haaland desistiu da jogada. E é mais um empate. Olha. Guardiola tem que ajustar esse time aqui, mano. O time tá numa preguiça. Uma nhaca terrível. Demais. E com o empate a gente cai pra quarta posição. Então tá aí, mano. Esse episódio não foi bom pro City. A gente tem que tentar melhorar esse time. O time não tá naquela. Tá ligado? É. Tá na preguiça mesmo. Parece que tá na preguiça. Os caras não querem correr. Não tão acertando nada. E saiu o prêmio de melhor do mundo. E olha. Pelo menos um jogador do City ganhou o De Bruyne. Então a premiação da bola de ouro vai pra De Bruyne. Nosso parça, mano. Uma honra jogar com um cara que é bola de ouro. Nosso aluno de fato joga muito, tá? Quando ele não tá no time, o time piora. De Bruyne levando a bola de ouro. Em segundo lugar ficou o Mbappé. E em terceiro o De Jong. Será que um dia a gente vai ganhar a bola de ouro? A gente tá construindo nossa carreira pra isso, né? Ganhar esse prêmio individual. Copa do Mundo a gente já conseguiu. E a gente tem feito boas atuações. Mas, né? Talvez com título de Champions. Vamos ver o que vai rolar. Olhando o calendário, a gente vai ter mais um jogo ainda. Ah, olha só, cara. Então a gente não acabou a fase de grupos ainda. Eu pensei que já tinha acabado da Champions. Eu tava maluco. Então a gente vai ter mais um jogo contra o City. Contra o Atlético de Madrid. O City e a gente. Tô maluco. Então, ó. A gente pode ainda conquistar o primeiro lugar do Grupo D. Mas o City precisa sair dessa canseira. O time tá cansado. Tá numa preguiça enorme. Vamos ver o que vai rolar no próximo vídeo.